Nas eleições deste ano, pela primeira vez desde a redemocratização, houve um confronto aberto entre democratas e defensores de um governo de força que desconsidera princípios e valores democráticos. A vitória de um candidato autoritário na corrida presidencial nos leva a um cenário complexo que coloca a democracia em risco. Que Brasil sai das urnas? Como analisar os resultados eleitorais? O que é possível projetar para os próximos dias, meses, anos? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá! Começa agora uma nova temporada do Melhor e Mais Justo. O programa passa a ser produzido pela Fundação Perseu Abramo, que acolherá nossas conversas semanais sobre temas relevantes e urgentes para o Brasil. O programa de hoje recebe Márcio Poshman, economista e presidente da Fundação Perseu Abramo, e Tereza Cruvinel, jornalista e colunista do Jornal do Brasil. Ambos dispensam apresentações. Nós vamos conversar sobre as recentes eleições no Brasil. 2018, eleição de Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e eleição de uma série de governadores, de todos os governadores, uma série de governadores alinhados à onda Bolsonaro, que produziu muitos votos, e o Nordeste se mantendo como um campo de resistência, digamos, do grupo, ou do campo progressista, do campo democrático, da política. E o conservadorismo imperando nas outras regiões do Brasil, com variações, enfim. A gente vai colocar em análise esse cenário. Eu vou começar pelas damas, Márcio. Tereza escreveu, logo depois da eleição, que começava o inverno da democracia, lá no JB, na sua coluna. Começava o inverno da democracia e começava pela chave de ouro da democracia, que era pela eleição. Quer dizer, o Brasil, pelo procedimento de ouro da democracia, a eleição elege a antidemocracia. Vamos começar por aí, Tereza. Elege a antidemocracia e que perspectivas nós temos. Um governo antidemocrático, que propõe abertamente perspectivas antidemocráticas, embora diga ambiguamente que vai manter a Constituição, vai respeitar a Constituição, mas faz declarações as mais estapafúrdias para todos os lados. Como analisar isso e quais são as suas expectativas na condição de uma observadora política de longa data? Então, Augusto, eu acho que esse paradoxo da democracia, ela permitir a autossabotagem. Alguns amigos, sobretudo da Europa, escreviam assim, explica-me isso, o fascismo pelo voto. Eu falo, mas já aconteceu com vocês aí, no passado, com o Mussolini, com o Hitler e tal. Então, eu acho que esse paradoxo é que nós estamos vivendo, mas é preciso enxergar. Quando eu dizia a regra de ouro da democracia, quer dizer, ele tem legitimidade, venceu, e, por hora, é um presidente legítimo. Agora, é preciso enxergar no negócio dos números, na barafunda dos números, qual é, digamos assim, o banho de legitimidade do Bolsonaro. Claro, ele teve 55% dos votos válidos, mas teve 38,5% dos votos totais. Isso significa que foram três Brasis. O Brasil que votou nele, que votou por ressentimento, por antipetismo, por ser antissistema, por enxergar nele alguém antissistema, embora a gente saiba que ele está aí e é um produto desse sistema há muitos anos, etc. O Brasil que votou no Haddad, que foram 41%. 45% dos válidos, 31% dos totais. 31% dos totais, a gente está trocando os números. 31% dos totais e 28,5% mais ou menos dos votos... Abstenção, nulo e branco. Das abstenções, voto nulo e voto branco. Então, são três Brasis. Esses que não votaram, não sufragaram o nome do Bolsonaro. Eles serão um pêndulo, em algum momento, dependendo de como esse governo vai se desempenhar. Esses que se omitiram, por razões mais diversas, pode ter desde o sujeito que estava doente, mas aquele que não acreditou em nenhuma das alternativas oferecidas no segundo turno. Esse eleitorado vai prender uma hora, dependendo das respostas que este governo vai dar. E eu não estou... Esses dois primeiros dias me deixaram muito sem convicção de que as respostas que o Brasil precisa virão. Já fiquei... Esses movimentos, essa trocação de imóveis do lugar, nessas primeiras horas, já me deixou muito pensando, lembrando muito do governo Collor. Mas depois a gente pode falar disso, da montagem de governo que está sendo... Vamos botar o Márcio, que você falou governo Collor. Imagino que você estivesse referindo ao superministério, que junta ali economia, planejamento, indústria e comércio, que foi uma estratégia usada pelo Collor e que naufragou, não deu certo, naturalmente não deu certo. Mas, para além de a gente pensar essas primeiras medidas anunciadas, juntar também a agricultura com o meio ambiente, as galinhas com a raposa, enfim, temos cenários curiosos, no mínimo, e preocupantes. Mas, sem fazer piada, isso de um lado. Queria ouvir a tua análise, mas com uma referência aí dessa... de uma proposição da reflexão econômica para o Brasil nos últimos tempos, para fora, inclusive em embate, muitas vezes, com uma ortodoxia liberal e neoliberal na economia. Mas, não quero também perder a oportunidade de te ouvir fazendo análise política desse momento. Pedir para você juntar as duas coisas aí. Perfeito. Um pouco no sentido, uma beleza que nos deu uma abrangente visão. Eu acho que nós podemos, talvez, fazer uma separação entre a forma e o conteúdo do que resultou esse processo eleitoral. Do ponto de vista da forma, eu diria assim, nós estamos diante de um sistema político destroçado, um sistema político desacreditado, mas, ao fim e ao cabo, produziu um resultado concreto, que foram as eleições e a eleição de um presidente. E, diferentemente de 2014, em que o derrotado não aceitou o resultado, abrindo, na verdade, um impasse político de grande proporção, que levou a um processo de retirada de uma presidenta democraticamente eleita, esta eleição de 2018, eu diria assim, do ponto de vista da forma, ela resolve o problema de 2014, porque nós não tivemos nenhum questionamento ao processo eleitoral. O Haddad reconhece a derrota, não é? E não há nenhum outro questionamento a esse sistema eleitoral. Então, eu diria, um sistema eleitoral, um sistema político e eleitoral desacreditado, produzir um resultado que, de certa maneira, se reconhece como sendo democrático. Ao mesmo tempo, eu acredito que é importante também considerar o fato que não temos dúvidas sobre o resultado eleitoral, mas, certamente, começam a aparecer dúvidas a respeito do próprio governo, da sua durabilidade, não é? Porque há algumas semelhanças, talvez, que começam a se pronunciar em relação ao governo Collor, que teve um mandato encurtado pelo próprio impeachment que acontece em 1992. Bem, em relação a isso, eu diria assim, nós temos que analisar que a composição eleitoral de Bolsonaro é uma composição muito heterogênea. Ele tem uma base militar, que foi, digamos, estratégica, do ponto de vista da montagem da própria campanha. Ele tem uma outra composição que é religiosa, tem uma doutrina, de certa maneira, religiosa. E, por fim, tem uma... Neopentecostal, sim. E tem uma base econômica que são interesses, interesses de setores importantes, no agronegócio, interesses do mercado financeiro. Bem, essa heterogeneidade, digamos assim, produz, obviamente, demandas diferentes nesse governo, que eu não sei se são possíveis de serem compatibilizadas, ou como é que vão ser compatibilizadas. Porque se tem, de um lado, uma candidatura que é conservadora nos costumes, que é ultraliberal na economia, e que, aparentemente, autoritária na política. Nós não tivemos, no meu modo de ver, um governo parecido de 1989 para cá. Então, é um governo de direita, um governo que pode ter uma... De extrema direita, na verdade. Você anuncia como um governo de extrema direita. Sim, sim. Não só de direita. É, não é apenas de direita, de extrema direita. Mas, eu diria assim, é um governo cuja durabilidade vai depender da capacidade de formatar esses interesses tão díspares. Porque, obviamente, nós temos problemas de natureza econômica do país, e, aparentemente, ele começa a se pronunciar como a necessidade de resolver a questão fiscal. E o problema fiscal não dá conta de uma série de anseios que fizeram parte da disputa eleitoral, que é o problema do emprego, o problema da retomada da economia, e, ao mesmo tempo, tem uma série de proposições de reformas que, de certa maneira, apontam como uma espécie de continuidade do governo Temer. Talvez uma continuidade mais sofisticada. Portanto, há dúvidas, eu diria assim, em relação à continuidade e à permanência desse governo que deve tomar posse agora em janeiro. Mas, eu diria assim, que, possivelmente, nós tenhamos resolvido o problema político aberto em 2014. Ou seja, a democracia, o sistema eleitoral, que, apesar do seu descrédito, ele, de certa maneira, produziu algo concreto que é reconhecido por todos os candidatos, por todas as forças, como algo legítimo. É o que não deixa de ser melhor do que o pós-14. Exato. Porque, se o governo der com os burros náguas, ele tiver problemas, ele perder credibilidade, perder apoio, perder sustentação parlamentar, foi por sua insuficiência. Quando, em 2014, a gente já teve esse não reconhecimento da legitimidade minando o governo desde o primeiro dia. Porque teve gente pedindo impeachment da Dilma no dia seguinte, o Aécio não reconhecendo e tal. Eu queria falar um pouco sobre, pegando aí o que você falou, sobre as dúvidas que o governo suscita. Uma delas é a de gestão, como responder ao problema do déficit fiscal, aos problemas econômicos, aos problemas de funcionamento do Estado, em várias frentes, etc. E a resposta não é boa e lembra Collor, porque ela desafia a longa experiência do poder executivo. Não vou chamar de Estado, porque é poder executivo, que é só um pedaço do Estado. Então, o poder executivo. Você tem aquele xiste antigo, que é a burocracia de Brasília, tem os gatos e tem os cachorros. Os cachorros são aqueles que vêm com os donos, os governos que mudam. E os gatos são a burocracia permanente, as carreiras estáveis e tal. Os cachorros chegam querendo sempre trocar tudo de lugar e, dependendo do governo, com mais vontade, troca tudo, tira a geladeira para a sala, etc. É o que eles estão fazendo. Mas a experiência já mostrou que isso não dá muito certo. Então, esse Ministério da Economia, não há como não lembrar o superministério com o mesmo nome da Zélia Cardoso de Mera. O Paulo Guedes lembra a Zélia, e isso não somos nós, observadores ou críticos, o próprio mercado e o setor produtivo, o capital, estão enxergando essa semelhança. É um homem que não tem uma grande trajetória na vida acadêmica, como economista, passou ali por um banco, dois bancos, não sei, acho que dois bancos que ele passou, e que não tem convencido as suas análises, a consistência das suas análises dos problemas brasileiros, não convence nem o empresariado, nem o mercado. Então, ele lembra muito Zélia. Essa tivemos já, estamos tendo, ao longo dessa primeira semana de governo eleito, uma reação da indústria, da CNI, industriais, a essa fusão do Ministério, o BIDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para dentro dessa fazenda. O que a experiência dos gatos ensina? Que quanto mais assuntos estão submetidos ao mesmo Ministério, mais complicado é o processo decisório, mais travada fica a gestão, mais dificilmente se produz consensos na administração. Então, esse Ministério do Paulo Guedes vai ser um monstro, porque economia, planejamento, orçamento, a arrecadação, indústria e comércio exterior. Então, isso está muito, está tendo reações fortes do empresariado. Ah, bom, aí ele está fazendo outra mexida. Isso é para dar poder ao Paulo Guedes, porque não é para cortar gastos, porque as burocracias vão ser as mesmas. Só o cargo de ministro é que vai ser cortado, porque a maioria são das carreiras estáveis, sobretudo em planejamento e fazendo, o Márcio sabe mais do que eu, foi presidente do IPEA, que são carreiras estáveis. Então, não vai ter corte de gasto ali, vai ter só fusão e mais poder, isso não vai dar certo. O outro movimento é o da infraestrutura, que também lembra muito o que fez Collor com o mesmo nome, criou o Ministério da Infraestrutura e ele juntou ali, na época, Minas Energia, transportes e comunicações. E Osiris Silva ficou um ano, ele ficou um ano e viu que aquilo não dava certo, não ia comprometer, voltou para Embraer, não ia comprometer a biografia dele, porque era um ministério inadministrável. Depois teve o Teixeira, Eduardo Teixeira, ficou um ano e depois, acho que o João Santana ficou até o impeachment. Não existe uma grande obra de infraestrutura, uma grande decisão tomada nesse período em que os três ministérios ficaram juntos. Não resolveram nada na energia, em lugar nenhum. Então, esse ministério é outro temerário. Por exemplo, lá no Itamaraty está uma crise, porque tem uma conversa, essa ainda não foi nem divulgada, que vão colocar adidos em lugar de diplomatas, adidos de comércio exterior, que são pessoas de fora da carreira, em cada embaixada, para estimular o comércio exterior, vinculados ao Ministério da Fazenda, da Economia, do comércio exterior, que vai estar lá. Isso é uma violência contra o Itamaraty. Você tirar as pessoas de carreira, para botar, e também está criando vaga de emprego, está criando cargo comissionado nas embaixadas, para a gente de fora da carreira. E a última, que a gente leu há pouco antes do nosso programa começar, que o Marcos Montes vai ser ministro da Ciência e Tecnologia, comunicação vai ser tirada. Hoje, o Temer fez outra temeridade, que ele juntou Ciência e Tecnologia com comunicação. Ele vai separar, o que é correto separar, só que ele vai jogar comunicação na infraestrutura, lá no meio de transporte, essa energia, uma mistura. É, pensa a comunicação só como telecomunicação. É, só a infraestrutura. Só a infraestrutura. Mas o que é que a gente leu há pouco? Que ele anunciou pelas redes sociais, que é a comunicação direta dele, que o Marcos Montes vai ser ministro da Ciência e Tecnologia e vai levar para lá todo o ensino superior, professor. Ah, que maravilha isso. Tira a educação, que tira do Ministério da Educação às universidades, no ensino superior. Isso, e leva lá para, submetido a um coronel, um tenente coronel. Eu não sei nem o que significa, vocês dois que são acadêmicos, sabem dizer mais do que isso pode significar. Eu sei pouco, viu, sobre as carreiras militares. É uma demanda mais antiga. Eu vou lembrar que o, ainda senador, Cristóvão Buarque, tinha esse propósito quando foi ministro da Educação. De tirar o ensino superior do MEC. Exatamente. Seria o focado, o Ministério, mais na questão do ensino médio e básico, que ainda pela Constituição são funções que não dizem respeito ao governo federal. O ensino médio é de responsabilidade dos estados e o ensino fundamental dos municípios. É uma mudança que tem um certo apelo, diria assim, já no próprio governo do presidente Lula, mas nunca avançou nesse sentido e agora, o que parece, se estabelecerá. não avançou e teve uma dimensão de se pensar nessa, aliás, foi a linha de condução dada pelo Haddad durante a gestão dele no Ministério, que era justamente pensar de maneira sistêmica a educação da educação infantil, da creche da educação infantil até a universidade e pós-graduação. E se pensar num sistema integrado onde uma etapa da educação se integrasse e tivesse a ver com a outra, caminhasse, portanto, com uma lógica. Mas é, eu acho que não é bom por isso, por exemplo, quando você cria um Enem, é o MEC que gestiona o Enem com vistas ao ensino superior. Agora, o ensino superior vai ser outro mundo? É, o que não dá para a gente entender aqui é que essa separação, essa fragmentação, o problema aí não é nem a alocação do ministério, poderia ter dois ministérios, um da educação e um de ciência, tecnologia e educação superior, se esses ministérios de fato tivessem linhas de integração importantes e se tivesse uma política de educação, ciência e tecnologia no Brasil, ainda que ela contemplasse dois ministérios. Não é isso que se avizinha, parece que você dicotomiza e tem muito mais a ver com uma questão de gestão e orçamentária para, como dizia, pelo menos, é isso que... Dar poder. Para dar poder e para não tirar orçamento da educação básica para a universidade, porque a questão é tem muito dinheiro na universidade e pouco dinheiro na atenção básica. Então, tirar a universidade daqui é garantir o orçamento na educação básica, para a universidade não abocanhar parte do orçamento da educação básica, o que é, me parece, sob todos os pontos de vista, equivocado. Você fazer a separação, essa fragmentação, por isso, é um equívoco bastante grande. De todo modo, voltando aqui à nossa questão saindo da educação e voltando a essa que vocês trouxeram, quer dizer, você tem, você teve, durante a campanha, inclusive, o candidato Fernando Haddad declara isso no seu discurso logo após o anúncio da vitória do Bolsonaro, de que durante a campanha muitas pessoas chegavam até ele chorando, com medo, do que poderia acontecer com elas, concretamente, e também com as políticas públicas, com o Brasil, com medo do que poderia representar um governo Bolsonaro. Não sem razão, porque ele fazia e fez ameaças ao que ele chamava de vermelhos, aos petralhas, a mulheres, a LGBTs, enfim, a negros, etc., ao longo da vida inteira e de maneira muito específica na campanha. E os seus apoiadores, inclusive alguns, saindo, vazando, do ponto de vista de uma ação, vazando do desejo, dessa sanha punitivista e contra, de ódio e tal, e botando em ação algumas coisas. A gente vive mortes durante a campanha, agora, depois da campanha, agressões, hostilidades, as mais ameaças virtuais e presenciais, e tal. Essas dimensões que vocês apontaram até agora como perspectiva de análise, é, a gente está pensando assim, um governo que, ainda que seja de ultradireita, está na institucionalidade, mas parece que o medo das pessoas, e, inclusive, a análise de alguns analistas, é a possibilidade de uma tentativa de uma inflexão para um governo, não só para uma posição autoritária de governo, mas para um governo totalitário. aliás, o próprio Mourão já havia declarado durante a campanha a possibilidade de um autogolpe, vamos devolver o governo aos militares, por exemplo, e vamos, portanto, sair do campo da institucionalidade, o que implica, por exemplo, em poder submeter o Congresso Nacional, até fechar o Congresso Nacional, se isso fosse possível. Vocês veem essa ameaça no horizonte? E, mais do que isso, se ela existe, esse grupo que toma o poder, se é alargado um pouco pelas forças armadas, por exemplo, ele teria condições para fazer isso? É possível prever um destino desse tipo? Márcio? Bem, se nós retroagirmos no tempo, nós poderemos verificar que o golpe mesmo estabelecido em 2016, que retirou a presidenta Dilma, ele tinha, na verdade, um viés autoritário, mas que, de certa maneira, foi sendo desfeito na medida em que as eleições municipais de 2016 praticamente terminaram por validar o processo golpista, tendo em vista que o PT, o PCdoB, os partidos que, de certa maneira, constituíam a base da presidenta Dilma foram derrotados e os partidos que apoiaram o golpe, de certa maneira, foram validados. Então, essa perspectiva de que a via democrática consolidaria o golpe chegou ao ponto, inclusive, de final de 2016, início de 2017, que o próprio Temer, então, se anunciava como um possível candidato à sua reeleição. Isso, na verdade, criou uma ilusão de que a vertente autoritária que fazia parte não seria necessária ser utilizada, embora o governo Temer em sua composição já tivesse a presença de militares que não se vislumbrava até então. Até o ministro de defesa, o militar, foi a primeira vez desde que foi criado o Ministério de Defesa no governo do Fernando Henrique Cardoso. Bem, o fato concreto é que esta via democrática de sustentação do golpe foi se manifestando, a nosso modo de ver, cada vez mais insuficiente e cadente, a tal ponto do próprio Temer abandonar o receituário neoliberal, as reformas, etc., no início de 2018 e, de certa maneira, se lançar numa tentativa, eu diria assim, pela via autoritária que foi uma espécie de laboratório dessa possibilidade na intervenção ocorrida no Rio de Janeiro. Ocorre que esse laboratório demonstrou um resultado frustrado, porque, infelizmente, a situação do crime cresceu no Estado do Rio de Janeiro, demonstrando justamente que esta via não teria condições. Então, o processo eleitoral prosseguiu nesse sentido e a vitória de Bolsonaro, o meu modo de ver, é uma espécie de terceira via no quadro político eleitoral que nós temos. Nós temos uma via que é, digamos assim, esse governo Temer que é o governo das elites, elites pouco identificadas com o Brasil, espécie de entreguistas. Tem a outra vertente que seria a vertente do PT, dos partidos progressistas que apresentaram um projeto viável e teria continuidade e Haddad foi, certamente, nossa melhor expressão nesse sentido, nessas eleições. O governo de Bolsonaro é uma espécie de terceira via. Ele não é, a meu modo de ver, um governo das elites civis, tampouco tem vinculação com o projeto do PT, é uma outra possibilidade que reúne justamente a continuidade do golpe. E ele pode, inclusive, avançar para uma via muito mais autoritária, como você está aqui destacando. Mas eu não acredito que ela será já vislumbrada nas primeiras iniciativas, porque, possivelmente, nós estamos diante de um presidente que tem autoridade do voto de uma maioria e, de maneira geral, no passado, ele conta com alguns meses, com essa autoridade para obter, possivelmente, algumas conquistas no parlamento. Eu não sei se será mais a via da segurança, que é o que ele também tem levantado, ou essa é a via da economia, mas, buscando a lembrança do governo Collor, o governo Collor, apesar do seu fracasso político, ele produziu resultados inquestionáveis do ponto de vista da questão fiscal. Por exemplo, nós tínhamos, ele assume o governo em 1990, a dívida pública ao redor de 60% do PIB, e deixa o governo com uma dívida pública apresentando 27% do PIB. Mas, para isso, ele fez uma medida extremamente autoritária que foi validada pelo Congresso, que foi o confisco da poupança. O Paulo Guedes, possivel ministro da Economia, anuncia que, no primeiro ano, inclusive, vai resolver o problema do déficit fiscal. Como é que vai resolver isso? A não ser estabelecendo uma tributação sobre os fluxos financeiros, uma espécie CMF, ou algum aprisionamento de recursos. Eu quero lembrar que o governo da Hungria, por exemplo, é um governo também de direita, extrema-direita, ele resolveu o problema fiscal lá em 2011 taxando bancos. Então, podemos ter, na verdade, medidas que a esquerda teria dificuldade de fazer, e o governo de extrema-direita pode vir a fazer se, de fato, a centralidade for a questão econômica e a questão fiscal. Mas isso não necessariamente garante crescimento econômico, isso não necessariamente garante apoio popular. Por isso que as medidas de caráter mais autoritário, mais agressivas, até mesmo a inviabilização da via democrática, não devem ser descartadas, mas não acredito que isso se dará de forma perceptível no início do seu governo, pois ele conta com a autoridade do voto. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas eu quero ouvir a Tereza também sobre essa pergunta. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o Melhor e Mais Justo que discute hoje o Brasil que saiu das urnas em outubro de 2018. Estamos aqui com o Márcio Pochmann, economista, presidente da Fundação Perseu Abramo, e Tereza Cruvinel, jornalista e colunista do Jornal do Brasil. A gente terminou o primeiro bloco com o Márcio respondendo uma pergunta que eu havia feito, vou fazê-la também para a Tereza. Resumidamente, a questão é, dentro da institucionalidade, ok, a margem de manobra para aquilo que o Bolsonaro apontava tem limites, ele terá que fazer negociações, negociações difíceis. Mas há medo na população, em setores da população, da possibilidade de uma mudança de regime político, quer dizer, da instauração de um regime autoritário, totalitário, nos modos do que declarou, inclusive, o vice-presidente eleito, general Mourão, dizendo que, se for necessário, aplica-se um alto golpe. Um alto golpe. É verdade. Concordando, com a análise anterior, feita pelo Márcio Postman, e que ele, com foco muito na economia, vamos olhar para outros aspectos. aí eu queria retomar aquilo que você disse, esse é um governo que tem uma pluralidade de compromissos. Ele precisa ser conservador nos costumes, então, isso exige a aprovação de algumas pautas no Congresso, como redução da idade penal, escola sem partido, etc., essas coisas aí. e ele tem esses, como é que você enumerava, tem os compromissos com os setores econômicos, ultraliberal na economia, então tem que responder a bancada do boi, por exemplo, fundir meio ambiente com a agricultura. Isso aí já vai ter uma grita, já vem desgaste. E, quer uma outra terceira? Extrema direita na política. É o autoritarismo. E o autoritarismo na política. Então, eu acho que o rompimento, ele, eventual rompimento da ordem legal, do Estado de Direito, ele vem na medida em que ele não conseguir obter respostas, concordância, anuência das instituições. Nos outros campos. Nos outros campos. Então, as pessoas falam assim, ah, mas as instituições vão contê-lo, as nossas instituições já aguentaram o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. As instituições não são as mesmas nascentes, jovens, como era na redemocratização lá no Collor. A democracia, ela era nascente, mas o compromisso com ela era muito forte. Muito mais forte do que nesse momento. A gente estava vindo de uma luta contra uma ditadura. Agora, não. Pelo contrário, a gente viu o enfranquecimento do compromisso com a ditadura, do compromisso com a democracia, as pessoas sabendo quem era ele e votaram. E votando e pedindo ditadura. A coisa que mais me chocou em tudo isso aí foi o desfile militar em Niterói na noite de domingo, não sei se vocês viram, e que tinha gente que gritava entoando como aquele negócio do campeão voltou, a ditadura voltou. Aquilo, para mim, foi de imagem. É, a bem da verdade, é bom lembrar que é bom declarar, porque isso foi a versão oficial dos militares, os militares que estão ocupando, fazendo a intervenção no Rio de Janeiro, as tropas voltavam para os quartéis, elas não estavam fazendo um desfile, elas voltavam no horário da volta e escolheram casualmente o caminho onde estava a população se manifestando. Não tinha muita gente para se manifestar. Mas, então, eles estariam fora e voltando para as suas falas. É, teve essa explicação. Mas, em suma, eu acho que é quando a natureza, a personalidade do Bolsonaro, ninguém precisa falar muito dela, nós sabemos que ela é uma personalidade autoritária e que ele não está nem um pouco, ele não fez um gesto de pacificação desde que foi eleito. Nas entrevistas, ele voltou a falar, ele reafirmou que se referia ao PT, ao PSOL, quando falava de vermelhos, de banir, ele fez ameaças ao jornal Folha de São Paulo, ele falou em tratar movimentos sociais como terroristas, ele não está interessado em pacificação, senão teria mudado o discurso. Em algum momento, para atender essas demandas, desses diversos compromissos aí que você bem enumerou, eu acho que ele vai ser contrariado. Por exemplo, atender a questão de armas, de liberar armas, flexibilizar o Estatuto do desarmamento, isso vai ter problema com o Supremo. Reduzir a entidade penal vai ter problema com o Supremo. O lado bom é que parece que o Supremo caiu uma ficha ali, que depois da eleição fizeram declarações, depois de ter transigido tanto com autoritarismo, com excepcionalidades no Estado de Direito, o Supremo parece que está, não sei, porque ele até marcou o encontro com o Toffoli, então isso me deixou bastante em dúvida, mas pelo menos a gente viu uma tendência de unificação do bloco garantista que tinha divergência em relação ao combate à corrupção, Lava Jato e tal, mas parece que agora tende a se criar um bloco garantista mais amplo no Supremo para enfrentar essas eventuais rupturas. Mas eu não tenho dúvida de que em algum momento se confrontado ele não hesitará em fazer isso, em fazer alguma forma de violação da ordem legal, tem o aparato militar e tem uma coisa muito perigosa que é, a partir desse esquema de comunicação digital que ele montou para ganhar a eleição, ele tem essa comunicação direta com a população e vai manter isso. Não é com mediação da imprensa, a comunicação vai ser mantida... Essa é a lição do Trump, a lição do Trump. Exatamente, ele aprendeu bem... É ele o WhatsApp aqui e tira a mediação. Exatamente. Anunciou hoje o ministro, está anunciando ministros pela... E é um modo de afetar o oligopólio da mídia. Também. Inclusive, ele faz críticas à mídia corporativa, a mesma mídia corporativa que, na verdade, demonizou, criminalizou os movimentos populares e o PT durante os últimos anos e que, portanto, abriu espaço para que a emergência e o Bolsonaro... Que ele deveria ser muito grato, porque sem a mídia não teria havido antipetismo como doença social. Vamos falar um pouco disso? É, vamos, claro. Então, a estratégia da Cambridge Analytica, declarada pelo Bannon, que deu alguma assessoria ali informal à campanha do Bolsonaro, ele declara isso. Quer dizer, o combate à oligarquia corporativa passa pelas mídias sociais e é fundamental tirar a mediação e ter uma comunicação direta com o povo por meio de uma condição massiva de construção dessas narrativas que seriam para eles as chamadas verdades, inclusive bíblicas, conheça a verdade e a verdade libertará... Que ele já repetiu pela centésima vez. Agora, a verdade para eles é justamente a verdade de que o mundo, o homem é o lobo do homem, essa é a verdade. Então, quem tiver mais bem armado, quem for mais truculento, mais violento, ganha, e essa é a verdade, se você não entender isso, você não entendeu nada. Então, com um esquema desse de comunicação, você vai ao povo, à sua base social e diz, olha, não estão me deixando governar, estão me impedindo. Quer dizer, eu penso assim, o Jânio Quadros, ele quis fazer alguma coisa para a qual ele não tinha recursos, instrumentos, tipo assim, eu fingo que renuncio e me darão todo o poder. Mas ele não tinha como fazer uma operação direta com a população, saiam em minha defesa. Já este de hoje, ele pode falar, olha, estou fechando o Congresso porque não estão me deixando governar, vocês me elegeram. Para fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, infelizmente, não gostaria. Senão eu não cumpro com vocês que me elegeram. Então, temos isso aí. E o que fazer a esquerda e o campo progressista nisso? Então, acho que tem coisas demais para serem debatidas no campo democrático e acho que começa, primeiro, a advertência sobre os riscos democráticos que continuamos correndo, não é porque ele vai se comportar dentro da institucionalidade nos primeiros momentos, meses, sabe-se lá, até quando, até a hora que for confrontado, contrariado, não é por isso que deve se desarticular esse discurso, eu acho, de defesa da democracia. Aí a gente vê também que foi isso, a defesa da democracia, que organizou em torno da candidatura do Haddad na última semana da eleição, milhares ou milhões, sabe-se lá, de pessoas que não são filiadas ao PT, algumas que não eram eleitoras do PT, mas que entenderam que estava em jogo um valor maior. E isso precisa ser mantido, preservado, preservado, acho que isso tem que ser levado em conta, não só pelo PT, como os outros partidos do campo progressista. E a outra coisa são essas doenças sociais que surgiram, como o antipetismo, é preciso ter uma resposta a isso. Eles vão falar disso, queria ouvir o Márcio nisso, foi candidato pelo PT. Viveu isso, né? Viveu isso na pele e a gente tem já, pós-eleição, já que o nosso tema é o pós-eleição, você tem uma mídia corporativa de direita de fato bastante complexa, complicada, mas que é a revista Istoé. Esta semana, a chamada de capa da Istoé é e o PT criou Bolsonaro. A gente tem, ao mesmo tempo, um até então aliado do campo progressista, Ciro Gomes, declarando pós-eleição também, que foi traído por Lula e por seus asseclas, cita como asseclas Leonardo Boff, Frei Beto, Glaze Hoffman, como exemplos de asseclas do presidente Lula. Frei Beto está até afastado de vida partidária. Incrível, inclusive com muitas críticas e divergências em relação ao PT, historicamente, mas ele cita ali como assecla, buscando talvez se cacifar como a liderança da oposição, mas de todo modo ele coloca ali que a culpa do bolsonarismo, que a culpa de uma possível inflexão fascista na qual ele não acredita, acha que o Bolsonaro ficará na institucionalidade, é do PT. Esse é um discurso, portanto, que se ramifica e é usado por conveniência, mas também usado como luta, luta política na sociedade brasileira em função da centralidade da força de um partido como o PT, que galvaniza e pelo menos ou tem galvanizado ao longo da história de 25% a 30%, quase um terço da força política da população no Brasil, em termos eleitorais, mas em termos mesmo da divisão de forças no Brasil. A correlação de forças no Brasil. Por isso mesmo foi tão atacado. Vocês diziam isso por essas e outras razões, mas essa é uma razão forte, uma variável forte. Vocês diziam as três alternativas e que Bolsonaro seria uma terceira. Pois é, porque empurraram toda a construção midiática, toda a construção da oposição política ao PT, toda a construção da direita depois de uma extrema direita nascente, dos religiosos, sobretudo evangélicos e tal, quando se distanciam do PT, porque funcionaram ali, usaram convenientemente os governos do PT para crescer e cresceram muito no Brasil e tal, mas esse discurso se constrói em cima de uma ideia da antipolítica. Então, é assim, a política é o campo do PT, esses 30%, o campo da direita que você chamou de institucional, que era o PSDB, que era o MDB, o PMDB, enfim, o DEM, que se pode dizer direita, concordar, divergir, mas que faziam o jogo da institucionalidade e do chamado Pacto da Nova República e a antipolítica, que é a expressão da extrema direita que se coloca como fora do sistema, sou fora do sistema, sou fora, porque o ruim é a política, então eu sou antipolítica, faz política, negando a política. E esses caras embarcam nessa condição e voltam a colocar ou a usar o PT para tentar, de algum modo, sustentar as suas teses, até quando vai durar ou até quando esse tipo de, digamos, de pretexto, independentemente de qualquer dos erros que o PT cometeu, mas de pretexto político para tentar manter ou ganhar posições, se manterá no Brasil. Esse cenário não só ajuda eleger Bolsonaro, Dória em São Paulo, que faz o discurso colado no Bolsonaro e desde ir para a Prefeitura bombardeando o PT da maneira mais baixa e totalmente equivocada, inclusive, ele sabe disso. Como enfrentar? Teremos um enfrentamento de defesa da democracia importante, o PT como a maior força do campo democrático e, ao mesmo tempo, sendo bombardo, continuando a ser bombardeado, inclusive por dentro do campo democrático. Então, nós lembramos logo no início da nossa fala que o resultado eleitoral, por não ser questionado por nenhuma das candidaturas, praticamente selava e valorizava e validava o processo eleitoral. Mas isso não significa acomodação, de certa maneira. Também lembramos aqui que alguns sinais da montagem do governo de Bolsonaro lembra a Collor, na construção ministerial, por exemplo, na dificuldade que deve ter também no Parlamento, que, no primeiro momento, pela autoridade do voto, deve haver, talvez, uma subordinação às demandas imediatas do Executivo, mas que, sem ossatura, sem organicidade, não sabemos se isso vai permanecer subordinado como possivelmente no início. O governo Collor caiu, de alguma forma, pela perda de apoio no Parlamento. E também o governo Collor teve um forte apoio da imprensa tradicional, da Rede Globo, por exemplo, que levou ele até o último minuto que foi possível. E o Bolsonaro, nesse sentido, é um pouco diferente, porque, ainda que tenha uma vinculação que parece emergente com um determinado canal de televisão, pode representar o canal dominante riscos que a gente não sabe muito bem avaliar nesse momento. E ele usa justamente essa possibilidade da relação direta com a população, que é algo que a gente conheceu, eu diria assim, quando o rádio passou a ser incorporado na agenda política com Getúlio Vargas no final dos anos 30, início dos anos 40, que era o presidente falando diretamente para a população. A voz do Brasil vem desta fase. Obviamente que agora tem essas novas tecnologias que abrem essa possibilidade e, nesse sentido, há algumas similitudes com um outro político que foi o Jânio Quadros, que tem também uma envergadura que, de alguma forma, pode se fazer algumas relações em relação ao Bolsonaro, porque é um governo que se desmanchou acusando forças ocultas e, justamente, isso pode ser utilizado. Acredito que a tensão e o ataque à esquerda, ao movimento social e, sobretudo, ao PT, deve se acirrar, porque, obviamente, a expectativa é de viabilizar o PT, de colocá-lo na ilegalidade, porque é a única força organizada que restou. Nós podemos considerar que, depois de quase uma década de ataque ao PT, o PT é o único partido que sobreviveu de forma estruturada a esse processo eleitoral. Teve uma baixa relativamente pequena, manteve importantes governos, uma maior bancada que nós temos, então, certamente, será atacado. Agora, esse ataque pode se dar do ponto de vista da proliferação de questões que são, no âmbito dos costumes, questões que levem a uma espécie de nuvem de fumaça a se discutir algo que pouco interessa do ponto de vista dos interesses reais. Então, caberá, digamos assim, ao próprio PT, ao que se espera construir uma frente democrática que, de certa maneira, se estabeleceu seus passos iniciais no segundo turno da eleição. Temos problemas, problemas, obviamente, a considerar, essa entrevista e a posição do Ciro Gomes, mas, diria assim, há um movimento que se constrói na defesa da democracia que é muito maior que a força política partidária. E isso caberá, justamente, ao PT, aos partidos de esquerda, fazer essa construção que não é necessariamente segmentos que se enquadram à estrutura hierárquica dos partidos, porque, na verdade, são, em geral, movimentos organizados com uma certa horizontalização de ações e de organizações. Então, é um movimento novo que se coloca, ao meu modo de ver, em paralelo à própria nova tecnologia de comunicação. E isso me parece grande importância, seja no público da juventude universitária, do ensino médio, mas seja também do ponto de vista dos trabalhadores, dos trabalhadores de serviços que não estão organizados em sindicatos. Nós temos hoje uma massa de pessoas vinculadas a shopping center, por exemplo, que são trabalhadores, são trabalhadores de novo tipo. Portanto, temos aí um campo novo para a organização do campo progressista. Então, é um momento, digamos assim, desafiador em relação ao reconhecimento que a forma tradicional de fazer política já não responde. e a direita e a extrema direita deram o passo mais avançado que foi justamente usar as novas tecnologias para a campanha com resultados inegavelmente positivos para eles. E não nos bastaria, na verdade, buscar esses mesmos instrumentos, mas, na verdade, criar condições que nos permitam relacionar com essa sociedade em transformação na qual nós estamos vivendo e permanecerá o ano que vem o problema do desemprego, o problema da decadência da classe média, o empobrecimento, são questões que estão colocadas, que precisam de respostas e quem pode dá-las são justamente, eu diria assim, os partidos do campo da esquerda em que o principal organização segue sendo o PT. Muito bem. Tereza, voltando à questão da comunicação, o Márcio, e voltando, porque o Márcio também lembrou essa questão das redes, das tecnologias, etc. A gente está, eu tenho lido, inclusive, análises que apontam, apontaram durante o processo eleitoral professores aqui da UFSCar, do interior de São Paulo, da Universidade Federal de São Carlos, especialistas, por exemplo, em análise de táticas e de psicologia militar, de psicologia da guerra e tal, e mostrando que havia ali, embora o Bolsonaro não seja uma figura com repertório ou um discurso articulado e consistente, no entanto, a campanha dele, a estratégia de comunicação da campanha dele foi uma estratégia inteligente. Primeiro, porque ela trabalha com a exploração das inseguranças e dos medos em relação da população a quem ela atinge. Então, as pessoas têm medo da violência, as pessoas têm medo da insegurança, ele diz, ele vai lá e aumenta esse medo. Se você olha os memes, as mensagens do WhatsApp, nos grupos que acabam vazando e circulam, a gente vê que é só isso, explorar medo, insegurança e as fake news para dizer que tudo aquilo é responsabilidade da política, e se é responsabilidade da política, é responsabilidade dos vermelhos e da mídia, que ambos os vermelhos, os petistas, a Rede Globo, são os comunistas. Daí as ideias de ter lei contra o comunismo, criminalizar o comunismo, para banir o comunismo, coisas dessas... O comunismo virou um conceito completamente de louco, uma loucura. Mas, de todo modo, quer dizer, essa é a ideia de uma vez que eu consigo desqualificar de maneira absoluta, eu construo, então, o campo da alternativa existente, possível, única, absoluta, que sou Joe, diria o Bolsonaro, a alternativa sou eu. Se tudo é isso aqui, sobra esse campo aqui. Esse campo, infelizmente, eu posso não ser o melhor, ele diz, ele declara. Eu não sou, tenho certeza de que não sou o mais capacitado. O mais capacitado, mas Deus vai prove, não é isso? Essa é a ideia. Deus capacita o eleito, o escolhido. E isso tem uma pregnância, teve uma aderência, porque é construído, não é porque ele fez esse discurso hoje, mas porque todo esse campo de criminalizar a política foi sendo construído pela direita tradicional, pelos erros da esquerda, eu diria, pela grande mídia, pelo interesse econômico, abriram, deram um espaço, prepararam a cama para que, no embate entre eles, a extrema direita, a extrema direita, o salvacionismo, esse tipo de discurso, saísse como alternativa única. E parece que de maneira sofisticada, usando aí assessorias internacionais e assessorias militares para usar a seu favor esse tipo de discurso. há uma hipótese e há uma ideia de que esse tipo de estratégia seja pensada por esse grupo como a principal arma de governo, como o principal dispositivo de governo, que é manter esse feixe de disparos, esse feixe de informações, construindo cotidianamente consensos fictícios para manter a popularidade do Bolsonaro nos momentos que serão muitos das medidas impopulares. Isso cola durante quanto tempo, Tereza? Ele aguenta sustentar ficticiamente a sua possível popularidade, popularidade que terá de início e tal, tendo que enfiar medidas antipovo, antidemocráticas, etc. É possível sustentar isso midiaticamente pelo tempo todo? Não, está claro que a estratégia é manter essa bolha de desinformação, manter as pessoas numa realidade virtual, assim, que eles continuam, se continuam se produzindo notícias desse tipo. Mesmo nesta semana que era para ser a semana de baixar as armas. É evidente. Agora, por quanto tempo pode durar isso? eu acho que as pessoas foram muito envenenadas, elas passaram a acreditar em bobagens como o kit gay, etc., etc., em comunismo. A questão do antipetismo que eu falo virou doença, ela precisa ser enfrentada, não pelo PT, mas ela precisa ser, porque faz parte disso, de desconstruir a bolha de desinformação, colocar a verdade, ele que fala tanto na verdade, é verdade que o PT destruiu o país? É preciso enfrentar esse debate, porque isso não é de interesse só do PT, faz parte da discussão da verdade, ele que está proclamando a importância da verdade. Agora, a frustração é do ser humano, ela vem em uma hora, eu acho que em algum momento vai bater, na medida em que ele não vai fazer ninguém feliz no curto prazo. E há coisas que ele jamais vai produzir. Por exemplo, eu encontrei uma eleitora uma eleitora que fala assim, ele vai acabar com essas músicas funks, que falam essas porcarias, essas coisas eróticas, essas baixarias, ele não vai parar, sabe, não é possível, isso é do mundo da cultura, não é do mundo do governo, não é? Então, tem coisas que ele não vai dar jeito, né? De algum modo, então, há disputa entre a ilusão e a frustração, vai ter um momento em que isso vai ser, as pessoas todas vão ter que se fazer o seu próprio balanço do resultado, Eu diria que o campo democrático, né, Márcio, deve conseguir, de algum modo, ou vai tentar, pelo menos, apressar esse momento, né? Para que essas contradições, essas ambiguidades, enfim, esses paradoxos que o Bolsonaro coloca em cena sejam evidenciados e percebidos claramente pelas pessoas o quanto antes, né? Porque, digamos que a gente tem desafios importantes para conseguir manter ou retroceder, regredir o menos possível se é que o governo Bolsonaro cumprirá aquilo que a campanha do Bolsonaro propôs, né? Estamos trabalhando com essa hipótese que eles vão tentar cumprir aquilo ao qual eles se propuseram. Se eles forem fazer outra coisa, nós vamos ver no caminho. Bom, primeiro papo de muitos que teremos, provavelmente, a respeito da conjuntura e das perspectivas políticas do Brasil nos próximos anos. Eu quero agradecer muito Tereza Cruvinel pela presença aqui, colunista do Jornal do Brasil. Ela dispensa apresentações das maiores jornalistas do Brasil. E Márcio Pochmann, também, aqui uma referência para nós, presidente do IPEA, ajudou a construir um programa econômico do PT, junto com outros companheiros, presidente da Fundação Perseu Abramo, dizer, com uma longa ficha de serviços prestados, professor, universitário, enfim, de serviços prestados ao Brasil e prestados ao debate democrático e à construção da democracia no Brasil. Então, muito obrigado pelo papo de hoje, foi muito bom. A gente está aqui no Melhor e Mais Justo, a discussão de hoje acabou, mas ela deve seguir nas ruas, nas redes, nos próximos programas, apesar da recente vitória de uma perspectiva autoritária, a gente vai seguir mantendo a tradição democrática do diálogo. Forte abraço, até a próxima quinta na TVT ou a qualquer momento na internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho